Aprender brincando. Veja o que o Lego é capaz de fazer. Vemos hoje na Inspirar Educacional, que vem inovando o mercado educacional com a metodologia Aprender Fazendo. Vamos conversar com o Claudio Chiane, que vai nos contar um pouco mais sobre essa metodologia. Inspirar é uma empresa de soluções educacionais e hoje ela é a representante da Zoom, que é a distribuidora exclusiva da Lego Education no Brasil. E a Inspirar hoje tem a sua área de atuação em Belo Horizonte e região metropolitana. Qual a missão da empresa? Bom, a missão da empresa é, através de experiência concreta e lúdica, estimular a autoaprendizagem nas crianças, fazendo com que elas, através de soluções inspiradoras, criativas, consigam construir solução para os problemas que apresentam para elas. A construção é criada pelas próprias crianças e não com base no professor apresentando uma solução para elas. Qual seria o principal diferencial no mercado educacional de Inspirar? Ótimo. O diferencial principal, não há dúvida, é a representação de uma marca forte, apesar de pouco conhecida, que é a Lego Educacional. Esse eu acho que é o grande diferencial. Além disso, um dos diferenciais marcantes que a gente tem é a presença hoje de uma equipe bem estruturada, bem planejada, com acompanhamentos constantes nas escolas e com as crianças que a gente trabalha. Programas extracurriculares. O Lego Genius, que atinge crianças entre 6 e 9 anos, e o Lego Líder, que trabalha liderança e empreendedorismo em crianças entre 10 e 15 anos. Os programas da Zoom, o produto Zoom, ele oferece soluções para crianças desde 3 anos de idade até o segundo ano do ensino médio. Então a gente tem produtos que atingem várias idades. Como um robô de Lego pode auxiliar no desenvolvimento de crianças e adolescentes? Ótimo, uma boa pergunta. Favorecer no desenvolvimento da criança. É nisso, é que ele entenda que ele é capaz de desenvolver soluções para os problemas que rodeiam ele. O robô, como eu falei, é uma ferramenta que vai estimular essa criança a buscar esse interesse pela pesquisa e pela ciência. Além de reconhecer os movimentos, um robô de Lego tem a capacidade de reconhecer uma pessoa? Sim, ele tem como identificar um anteparo que passa à frente dele. Então a gente tem aqui, por exemplo, nessa montagem, um sensor de ultrassom, e ele foi programado para andar à frente e assim que alguma coisa passasse à frente dele ou que um anteparo estivesse à frente dele, ele recua e desvia o ponto dele. E aí, gostou da matéria? Você pensa em fazer um dos cursos? Fique ligado no Fica a Dica! Quem desejar fazer algum dos cursos, o que deve fazer? Bom, o contato principal é o acesso ao nosso site, que é o www.inspirareducacional.com.br e pelo site a pessoa pode optar ou por fazer os cursos na própria Inspirar, na loja da Inspirar, ou buscar também nas escolas parceiras a matrícula nos cursos ou extracurriculares ou, obviamente, procurar se a escola tem a parceria com o programa curricular também. Então o contato principal é via site mesmo, e lá a gente tem o nosso e-mail de contato, o nosso telefone e as pessoas podem estar nos procurando aí. No nosso site e redes sociais, você confere tudo o que nós passamos aqui e muito mais. O Mistúdio vai para um rápido intervalo e volta já já! O Mistúdio vai para um rápido intervalo e volta já!